Eu moro na Cachoeira Cachoeira dos Mães Vem, vamos procurar lá O teu aniversário Já foi embora lá? Legal Eu tô aqui já Fez 29 anos que eu moro Eu? E ele lá, ó É, fez 29 É A minha filha mais nova Ela nasceu aqui Fez 25 anos Peça parabéns Peça parabéns Parabéns pra você Essa data Deu E pra ser Inicidado Muitos anos De novo Parabéns pra você E nessa data Deu É Que ainda Se Inicidado Muitos anos De novo É Autônica Paz É pica É pica É pica É pica É pica É pica É pica